Fala galera, beleza? Leno aqui com mais um vídeo do canal trazendo... nem deu tempo fazer a intro cheguei atrasado, o cara já tava quase na minha base e foi... goooool... Cara, é o seguinte, tô trazendo hoje aí a gameplay com M14 EBR Scope Camo Pra quem não sabe, essa daí é aquela caixinha lá que a Z8 deu e esse scope aqui não serve de porra nenhum esse scope aqui Mas é uma arma diferente, é melhor do que ter a mesma arma Então, valeu Z8, tamo junto, melhor do que nada Seguinte, minha opinião, minha humilde opinião Esse scope aqui, ó... Sei lá, pra M14 eu acho que não cola muito, como ela tira um dano muito alto E pouco que se tem de... Opa, o moleque pulou ali e já vi que tá por fora dos paranauê Ó, ó, ó... Olha aí a brincadeira Será que eu consigo matar ele assim? Ixi, cara, vem ferruxar Clicar de AK que é bom nada, hein? O moleque aqui, ó... O moleque conhece, cara Eita porra Toma Respeita, moleque Respeita Opa Tá ali que eu já vi Eita porra Tô cego, tô cego Cadê... Cadê o nome do cara? Tô procurando o nome do cara pra meter bala Você é louco, filhão Que isso? A sala dos perdidos Vou jogar com essa pistola aqui, doido Cara... Já queria agradecer muito, 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 muito a Oeri aí, cara Me emprestou a conta Ó, o moleque não me viu não, foi? Ó o outro Tá doido, é doido 4K pra mim? 4K pra mim? Aí, errei Ah... 86 Porra Caraca, velho, que merda Vamos... Vamos jogar de M14, pô Gameplay de M14 Respeita Pois é, como eu ia dizendo, cara Esse scope aqui, ó Tira a velocidade da M14 A velocidade da M14 aqui é... Eita O cara do meu time, viu? Mal tirou dano Tem o nego aqui, ó Tem o nego aqui, ó Ó, olha 3, 2, 1 Só contar 3, 2, 1 Eita, tem nego nas costas, é? Nego nas... Nego nas costas, é? Nego nas costas, é? Será que tá aqui? Tadio Ihuuu Cavala não, menino Que eu tenho fone Sim, cara É o seguinte, essa gameplay tá zoada, cara Sei lá, eu tô... Tô nem prestando atenção Só frescando aqui Eita Quer mirão, é? Quer mirão? Então bora mirão Vai, vai, bota as pernas aí Eita Bora Ah, moleque Aí Olha esse scope aí Olha esse scope Granada de fumaça Tá louco, Pereira Funks? Bora pegar o cara na pistolinha Pistolinha, pistolinha Vamos cegar o próprio Carinha Carinha Eita O cara é bom mesmo, hein? O cara é o bichão mesmo, doido Vamos ver se ele é o bichão mesmo Vamos ver se ele é o bichão mesmo Eeeeeee Tá vendo coisa demais Tá vendo coisa demais Tá vendo tanta coisa que vai ficar na merda Tá vendo tanta coisa que vai ficar na merda Uhuuu Tá vendo tanta coisa que vai ficar na merda Eita 11 barra 0 Ixi Caralho, agora que eu vi Só tem dois lá, correu geral Isso é louro, Pereira Funks Vamos na M14 aqui Ó Ó, a skin dessa M14 ficou muito top Eu, ó, olha a lateral dela aqui Vou jogar ela aqui no chão, ó Ficou muito show Eu, eu gostei Achei muito bonito É uma das M14 mais bonita que a galera já lançou aí E o cara tá dentro do B e vai levar geral de novo Valeu Vou cegar logo o cara do meu time pra pegar o kill Eu vou na pistola Ou eu vou na M14 Pistola, né cara M14 Isso é muita apelação M14 Isso é louco Não dá certo não, filho Ó, o time lá saiu tudo Cara, meu Deus Que pena Eu tô dando umas balosas legais Eu tô com medo de ir pro lado de lá e cair Que nem da outra vez Que eu gravei da AK Me meter aí pro outro time Tomei no brilho Olha a bomba Caraca, velho Agora eu vou ter que me... Ai, ainda tem mais dois Tem mais dois Não sei se eu mato com a copy Eita, louca, se lascou Caralho Caralho Eu vou pro lado de lá pra equilibrar 14 barra 0 Se cair já sabe Só falta eu ficar negativo desse lado aqui Aí fode, viu Aí quebra minhas pernas Vamos ver se o time de lá era bom mesmo Ah, moleque Respeita, moleque Copy M14 GG Copy M14 é GG E o time... Que porra é essa, mano? Esse servidor aqui tá falido, hein? Por isso que eu tô jogando Sei lá Entra ninguém na porra da sala, ué Eita, doido Tu deda demais, doido Opa Tem como não, viado Ah, entrou dois moleque agora Boa, moleque 14 barra 0 com 4 barra 0 Dá 18 barra 0 Vamos lá, vamos continuar aí Olha o time de lá agora miou Tem um na base, ó Partiu, pegar o da base Cadê? Cadê? Tem muita maldade Alguém plantou a bomba Eita, já? Bomba encontrada na A Aí é A, viado Vacilei Caralho Caralho Vai subir na torre, cara Vai morrer em 3, 2, 1 Tá de uau, viado O cara veio correndo feito louco Pensou que eu já tava na C4, cara 14 barra 0 com 7 barra 0 21 barra 0 Então bora Então bora, só vai Só vai pit vu pit Eita porra, eita porra, deu ruim agora Olha a bomba Tá querendo o flash aí, caralho Ixi, eu mesmo me ceguei, que merda Cadê o cara, viado? Foi A, foi A, certeza Aqui, ó Vem aqui, ó Tava esperando, hein Tá de rasca Missão completa Global Risk venceram Vamo lá, vamo lá, vamo lá Eita porra Não acaba mais não Agora nós vamos virar, hein Vamos virar A gente tava perdendo de zero Agora vamos ganhar Sem 14 apela demais, cara Não tem como não O moleque tá, tá inativo aqui na base Viu que eu dei o kill, né? Alguém plantou a bomba Tá de rasca, certeza Tá de rasca Tá na A, né? Tá na A, então bora pra A Bomba encontrada na A Bora, filhão Eita porra Vai C4, filho Ai, caralho Na hora que... Que merda que eu fiz, cara Caralho Que merda Entreguei Na hora eu fui olhar pro teclado Galera, eu não lembro se eu mandei o salve aí Do Eri, cara Brigadão aí por emprestar a CC aí com M14BR e a COP, cara Tamo junto Já queria mandar um salve aí também pro Duke Gamer Que ganhou essa arma aí, top pro... pro Eri Valeu É nóis O cara é mito do MN aí Tá cheio de mito aí do MN aí, né? Os carinha tão manjando muito agora de... Vou ter que entrar logo aqui, ó O moleque vão pegar a costa Ai, caralho Que merda Bora se concentrar, bora se concentrar Tô jogando mais nada, hein jovem Voltei ao normal Fazer que nem o outro cara agora Vamos tentar ficar aqui, ó É muito ruim jogar desse jeito aqui, ó Com o M14 Melhor jogar assim, a mira aberta Mira aberta é vida Bora ruxar, né? Vamos ruxar, vamos ruxar Granada de fumaça Eita porra Ó o bugado, ó o bugado, ó o bugado Deixa bugar não, deixa bugar não Tá bugado, por aí, ó Sai, 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 sai Ah, o bugado morreu Tá aqui, tá aqui A bomba tá aqui no chão Ah porra A bomba tá aqui no chão Quem foi que falou que a bomba tava no chão? Boa moleque, boa moleque O bugado tomou um erro, morreu Ok, bora lá, bora lá Bora lá, bora lá Que ainda tem kill aí, ó doidado aí pra pegar Granada de fumaça Olha a bola Deixa o bugado bugar não Só mata assim, deixa o bugado bugar não Tudo aqui, ó M14 tá cantando, hein Essa M14 não tem nem o que falar, cara Ela é muito apelona, muito foda, ela é muito pica mesmo Vamos ver aqui, se o bugado quer bugar O bugado quer bugar Mas não vai bugar Porque se ele bugar, nós vamos matar Ai caramba, e a papanda, olha Tá, tá, tá O moleque foi bugar no meio, quer ver? Quer ver como ele foi bugar no meio? Certeza Cadê o outro? O outro tá por aqui Ixi, pegaram na faca, miséria Pegaram na faca, miséria 20 barra 3, eu tava 14 barra 0 do outro lado Faz 34 barra 3, não vamos deixar bugar não Toma bugar Eita, eita Eita, não tô enxergando nada Fala meu Deus, o cara tem síndrome de Down Dele mental ali, só pode Vamos lá, vamos lá, tá inativo na base, tá inativo na base Tá não Já queria demais, né Já queria demais, né O cara tá pedindo M4, que M4, seu autor de M14 Último round, galera Último round Essa linha aí foi muito besta Os cara não... Os cara só queria bugar E bugador aqui não tem vez nem Ih, o cara se matou, mano Caralho Desgraçado, viu, mano Só pra não dar o kill Achou a bomba, né Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo Não esquece de deixar o teu like aí Dá uma passadinha lá no canal do Duke Gamer Ele que ganha essas armas aí pro Eri E é nóis, brigadão aí Eri Se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal Pra mais vídeos E espero que vocês tenham gostado aí Tamo junto sempre É nóis Valeu Fui! Fui!